A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E INSPIRADA NUMA ÓPERA Vocês sabem que elas cantam UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Como é que é da música? Chama-se Madame Butterfly A Matafada Violeta Olhe no texto da página E agora a história A lúmia de cabelo vermelho Estar dentro da ponta de uma lóbulha E agora, quando eu estiver na mão assim, quero contar a gente assim, senhoras e senhores, e agora apanha nesta, apanha nesta. Estou a vir depois das maravilhas. E para terminar, picou-se numa roca e desmaiou. Agora, amigos, escutem uma história que eu sei, vamos já aqui acabar, atenção, eu sei que vocês já a conhecem, mas contada por mim é a primeira vez, por isso quando eu for contar a história, eu não quero que vocês digam, mas é uma história que fala de respeito, senhoras e senhores, não quero comentar, eu disse, não quero comentar. Era uma vez nos animais que tinham um som, daram o sabor da lua para provar o seu sabor. E mês após mês, quando a lua estava branca e meia ratontinha apetitosa, os animais discutiam qual é o sabor da lua. até o que eu dizia, quem, por favor, eu vamo cá, de ir se withdraw, trará. Não quero misturar. Vai até o ba da lua da branca, e na saque de tal. Eu cheguei aqui também assim. B1 Olha o infantismo E eu digo Quando vou botar bram E fofinha como as lourdes O World insight 洗idy I'm going on E quando olhar para o cara... Ele diz... Quando ela está branca, é pernata à preta. Duh! Amigo! Filhense! Discutiram tanto, 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 que a tartaruga não quis saber mais conversa. Subiu à montanha mais alta que era tão alta, lhe dá uma dentada no rabinho da lua. Quando ficou lá assim, ele diz assim... Quando ficou lá assim, ele diz assim... Boa noite, boa luaizinha. Sou tetaruga-tartaruguinha, vim aqui para te dar uma dentada-detadinha. Mas a lua pensava que era uma brincadeira. A lua subiu, subiu e subiu. Subiu. A lua subiu. A lua subiu. A lua subiu. E não desistiu, mandou chamar quem? O micro-ondas. Meio escala. O meu querido? Era o meu fã do chamar o micro-ondas. Olha irmão! Veio o meu fã do subiu. Peraí para cima da tartaruga. Peraí para cima da montanha. Peraí para cima da Tartaruga. Peraí para cima da montanha da tartaruga. Peraí para no meu fã. Peraí para o meu fã. A lua usa o sol e o furo está todo o patrão. Quero dar-te uma dentada, dentadão. Alguma pensada que era uma vingadete. A lua azul. O azul. O azul. E quem é que manda-vos chamar a quem? As girafas. A minha girafa. Subi por cima de o fã. Estava em cima do tartarú. Em cima do botão. Em cima do botão de tartarú. Em cima do tartarú e o fã. Em cima de o fã da girafa. A lua da zona. A girafa e a gira fora. A pescação. 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 Vem para cima da girafa. Em cima do fã. Em cima do tartarú. Em cima da montanha. Em cima do tartarú. Em cima do fã. Em cima do fã. A pescação. A pescação. A pescação. A pescação. Mas a boa são? Pino! 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 Não desistiu? Poder chamá-lo? Matiara! Vem de um violão para cima das caseiras? Para! Vem de girar? Para! 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 Boa noite, Lugulosa! Sorrida-se a você ao favor, venha dar-te uma dentada, tentadão! Abriu a boca a rama e a rugiu até mais não! Rua! 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 Malta! E a boa respondeu! Fecha a boca que cheira de malta! A técnica da nossa Maia Raposa! Maia! Veio a Raposa! Despeio por cima do Guilherme! Para! 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 Boa! Casta-se a rama! Enjoyier! Sou logo da proteira e quero dar-te uma dentada, dentadão! Mas um boço... Ah, tem que, montado a chapa. Oposição! Veio no car no similar da tapô! Sam! sym meio do viá! Não! Em cima da estazeira? Por cima de uva! A fotografia o tartaru! Seposição! A montão! E o rato saltava, saltava, colomou, subia, subia, até que mandava chamar o animal mais bocadinho desta história. E o rato, quando o rato subiu à vontade, chegou ao pé da tartaruga, a tartaruga é disse. Ele disse, a tartaruga, a tartaruga disse, olha rato, só falta um pedacinho para subir lá acima, só falta um pedacinho para provar o sabor do nosso sonho. E o rato disse, que? Quem? Que um águio! Então, o rato conseguiu subir, a tartaruga tira a cabeça da carapaça, manda uma cabeçada, uma alugara para cima do infantil, o fantagardo, a tromba dá uma desprovada, a tromba da girafa. A girafa disse, as pequenas pescoças, a gente tem a cabeça, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, manda para cima da girafa, a garota, a garota, a garota, a garota, a garota, vai para a preta, dá uma alugada para o lugar que vai passar por cima do meu amor. O nome é o Luiz de Pába em cima do Zé Pába em cima da Vervo Pába em cima da Estreze Pába em cima do Guilherme Pába em cima da Jirá Pába em cima da Carteiro Pába em cima da Mota O gato está lá a cima do propósito Ai mãe, tem que ter medo Olha aí O mundo disse Olha agora Os animais grandes não devem tentar Não será o pequenino Não devem girar Não devem iam Então o rato til o cêndito de patos Abriu a boca e terminou a lula Me dizem só uma coisa Dizem que nessa noite Os animais dormiram todos Muito juntos Porque eles descobriram para chegar lá acima, tiveram que se respeitar, aceitar as suas diferenças. Alguém conseguiu sozinho? Não! E, independentemente de cada um de você como é, eles podiam ser respeitados, aceitados, para provar o sabor daquele sonho. O peixe é que dizia, amigo, o peixe é que dizia assim, olha agora, campada de Deus, põe-se em cima os outros para ir lá acima. Não tem nada da lua, não, 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 não. Eu não preciso. Eu tenho a lua todas as noites do meu lado. Já viu a alma, velho? Mas a gente sabe que esta lua não é verdadeira, é o reflexo. Por isso é que há peixe atendente, leva a vida voltando e a luz a dizer, tanto a placa que se conhece com os outros. Por isso, meus amigos, quando a lua está cheia e volta a estar meia lua, porque ainda está a cair neste mundo a provar o sabor da amizade, o respeito, a diferença, a fraternidade, o benefício. Não! 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 Não!